Tu és como um Deus, princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas tudo é pouco Diante do que sinto E aí alunos gostaram, conheciam Bom, quero sempre, como minhas aulas sempre começam com músicas Com poemas musicais, como eu havia dito Quero sempre que vocês acompanhem cada vez mais E gostem mais de ouvir a nossa tão maravilhosa língua Eu aqui coloquei um pensamento, um pequeno pensamento De Michel Montaigne, um filósofo francês Em 1533 ele morreu Que eu achei muito certo, muito bonito para quem ensina E para quem fala normalmente também A palavra é metade de quem a pronuncia E metade de quem a ouve Porque é muito importante a gente procurar sempre Saber, conhecer a nossa gramata normativa E cada dia a gente se aprimorar e falar melhor A gente vai ao longo dessa aula, dessa primeira aula Nós vamos visualizar, vivenciar justamente essa experiência O outro slide eu coloquei um ditado latino Que diz, trata de possuir o conteúdo e as palavras se seguirão Ou seja, se você tem conhecimento do que você vai falar Você tem conhecimento do que você vai abordar As coisas saem, as coisas fluem maravilhosamente bem E aqui o próprio português instrumental Que é o curso que eu vou ministrar Que diz, o que é português instrumental A definição É uma disciplina acadêmica que prioriza o ensino Do preenchimento correto de correspondências oficiais No caso entre empresas, pessoas jurídicas em geral Para que o futuro profissional não preencha nenhum tipo de comunicação Fora do padrão técnico Então a gente vai aprender aqui Como deve ser feita uma correspondência oficial Sem infringir Sem Benificar, vamos dizer assim Uma palavra mais forte, um verbo mais forte O nosso tão massacrado idioma É a nossa língua portuguesa Eu aqui coloquei a importância da comunicação E coloquei uma visão histórica O item número um Da pedra palhada à internet Por que, minha gente? A sociedade humana vive sempre uma eterna mudança E sempre uma grande mudança Nós passamos da pedra palhada ao papel Depois a gente passou da pena de tinta para o tipógrafo Depois do código morse Nós passamos a localização pelo GPS Depois a carta comercial ao e-mail Que é a forma usual hoje É e-mail Tudo hoje é por e-mail E depois do telegrama A videoconferência Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje O que seria de nós Se é a internet Tanto que o segundo item é A internet como líder mundial Na disseminação de informações Vejam bem A internet Ela junta as pessoas Em qualquer parte do planeta Isso é uma coisa muito importante No estudo Informações e conhecimentos em tudo Então a internet Ela é uma disseminadora De informações Como eu botei aqui Ela é uma aglutinadora Em qualquer lugar Você tem um mundo na sua casa Isso pode ser uma criança Um adulto Ele pode pegar qualquer informação Através da internet Ele pode assistir a aula Através da internet Então número 3 A internet como aglutinadora Na rede educacional No Brasil Um país imenso Com um território imenso Como o nosso Que é o quinto maior do mundo Só perde para a União Soviética Quer dizer Antiga União Soviética Rússia China Estados Unidos Canadá Depois vem o nosso Brasil Nós falamos o mesmo idioma Isso é uma coisa muito fantástica Que ninguém às vezes Se para para pensar Como o país Da extensão territorial Como o Brasil A gente entende E fala português Do Amazonas Ao Rio Grande do Sul Quando a gente vai Por exemplo A Suíça Um país mínimo A Suíça É um país menor Do que o estado de Sergipe Que é o menor estado Do Brasil Lá se falam Três línguas Oficiais O alemão Italiano E o francês Fora os dialetos Que a gente vai ver Daqui a pouco Que é dialeto Então isso é uma coisa Muito linda Essa unidade nacional Que a gente tem A gente às vezes Nem dá valor Nem para para pensar Então é que a internet Está tão importante Nessa Como eu coloquei aqui Aglutinadora Na rede educacional Por quê? Essa diversidade Regionais Que nós temos Essa cultura Tão rico Que é o Brasil Em termos de cultura De folclórico O folclore Tudo é muito rico No nosso país Então a internet Ela o que está fazendo Ela está aglutinando As pessoas Por exemplo Um estudante Do Rio Grande do Sul Pode se comunicar Até através dos chats Com o do centro-oeste Lá em Palmas Como agora já tem um polo aqui Que está atinhando Desse Não foi Tati Tem um estudante Em Palmas No Tocantins No Amazonas Em Santa Catarina Aqui na região nordestina Então a internet Ela tem Essa grande vantagem De ser essa grande Aglutinadora E a internet Está crescendo muito Para vocês terem Um ideia Eu coloquei aqui O papel da internet No Brasil Dado do CETIC CETIC É o órgão responsável Por essas estatísticas Por essas informações Significa Centro Educacional De tecnologia Informações E conhecimentos Para vocês terem Um ideia Essa pesquisa Se refere ao ano 2008 Em 2008 90% Da comunicação Na internet Era de comunicação Pessoal E 95% De comunicação Profissional Quer dizer É muita coisa Quase 100% Das pessoas Estão se comunicando Tanto no plano Pessoal Como no plano Profissional Através de que? Da internet Agora O que é mais importante É a gente saber Que isto aí É a língua portuguesa O nosso idioma Ele faz o seguinte Tanto ele abre portas Como ele fecha portas Principalmente No cunho profissional Porque é claro Se você vai mandar um e-mail Para uma pessoa Um parente Um amigo Uma pessoa da sua família Você vai usar Termos de linguagem coloquial Ou seja A linguagem que a gente Fala Que a gente conversa Quando você vai mandar Um e-mail Num mundo corporativo É lógico Que essa linguagem Tem que ser mudada E o que é que acontece A linguagem mais profissional Ela tem que ser Escrita Com eficácia O que significa isso? De acordo Com todas as regras As normas Da nossa gramática normativa É claro Se você vai passar Um e-mail Você vai colocar Para um amigo Você pode dizer Oi fulano Vamos amanhã Ao cinema Vamos ao shopping Não tem nada de mais Você vai colocar Tchau Um beijo Porque normalmente A gente coloca assim Mas se você vai colocar Você vai mandar um e-mail Enviar um e-mail Para uma pessoa Numa dentro da sua própria empresa Ou Uma redação Interna Ou externa De outras empresas É claro Que você não vai poder usar Essa linguagem Então A língua portuguesa No ambiente de trabalho É altamente importante No Brasil Hoje Existem Vários Empresários Gestores Que eles estão atrás De profissionais Versados Em língua portuguesa Que se especializaram nisso Para quê? Para treinar os funcionários Porque não adianta Não é bastante Uma empresa ter Ser bem localizada Ser bem decorada Ser referência no mercado No ramo do negócio Que ela Abrange mais Se os funcionários Dessa empresa Não escrevem bem Mandam um e-mail Mal escrito Essa empresa Provavelmente Vai ficar Vamos dizer assim Maus lençóis A repercussão Vai ser muito negativa Então O que é que a gente tem? A gente tem A língua Uma língua Que é tão rica E é por isso que eu coloquei aqui Contexto linguístico Qual o nosso contexto linguístico? O nosso idioma pátrio Lógico É muito importante Estudar uma língua estrangeira É As empresas visam Geralmente Ao estudo da língua inglesa Porque o inglês Domina Principalmente na internet Tudo através da língua inglesa O espanhol também Tem um lugar muito importante O português também Minha gente Está no sexto lugar Para quem não sabia Português hoje É a sexta língua Mais falada do mundo Mas assim O inglês é muito importante Mas como é que você vai Escrever Numa língua Que não é a sua Se você não sabe A sua própria língua Ou seja Para você conhecer uma língua Como a língua inglesa E se comunicar E saber tudo O que tem ali na internet Em todos os sites Que você entra Você tem que saber A sua própria língua A partir daquela sua língua Que você sabe Conhece Escreve Você vai poder Se comunicar em outra Isso é que é o mais importante Então não adianta Você se matricular No curso de inglês Se você não sabe português Porque você mora No Brasil A gente Eu digo sempre o seguinte Meus alunos Nós começamos a falar Português Aos dois anos Normalmente dois anos Dois anos e meio Um pouco mais Um pouco depois Disso E vamos falando Até o dia que A gente morre Se a gente mora No Brasil Então a gente tem Por obrigação Escrever certo E falar certo Por quê? Porque a gente mora Aqui nesse país E o país já está Lotado Demais De que? De estrangeirismos De coisa A gente vai Na lanchonete A gente vê Muitas palavras em inglês Cardápio de restaurante Palavras em inglês Isso é enriquecedor É Claro O estrangeirismo Fazem Todos os estrangeirismos O galicismo O anglicismo Que vem do inglês O galicismo Vem no francês O espanhol O galicismo